Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Anny D'Altoé. Vem pra cá. Eu sou o Marcos Antônios. Nós somos do Andorinhas, uma escola de educação viva e consciente aqui de Passo Fundo. Rio Grande do Sul. Sim. E essa oficina de hoje, oficina com tintas naturais, faz parte da programação do Arte Sesc em Casa com Você. Dessa oficina, a gente vai precisar de alguns materiais, tem alguns pigmentos também que são fáceis e provavelmente vocês conseguirão fazer em casa também. Pra quem é essa oficina? Pra crianças de todas as idades, inclusive as crianças adultas. É uma atividade que a gente pode propor em casa, desde que tenha um espaço que seja legal pra exploração, pra livre exploração. O ideal é que a criança possa fazer uso das tintas naturais, se esse for o interesse dela. O adulto pode preparar previamente alguns pigmentos que são necessários ter um preparo prévio. Dá pra assistir também esse vídeo com a criança, pra ela ver como são alguns pigmentos e ela pode participar dessa preparação. Mas é legal que ela esteja afim de fazer. Que ela tenha esse interesse e essa vontade de querer experimentar os pigmentos pra poder pintar. No nosso trabalho com educação de vida, a gente tá sempre de olho nos interesses das crianças. E assim que eles começam a querer experimentar coisas novas, esse fazer tintográfico, a gente libera as tintas naturais. Elas estão sempre de olho nos experimentar. Com bebês bem pequenos dá pra fazer tudo bem? Sim. Só que aí tem alguns pigmentos que podem ir à boca, né? É natural que os bebês tenham essa vontade, tem essa questão da fase oral, que tudo vai à boca. Então tem alguns pigmentos... Traz a câmera pra cá. Tem alguns pigmentos que é legal de deixar assim só pros... De deixar os bebês experimentarem, né? Tem aqui o açafrão, o urufum, a canela em pó, o café solúvel, a erva mate. E eu preparei aqui a beterraba, que eu passei antes ela no ralador, depois eu triturei ela no liquidificador e aí ela ficou nesse estado bem líquido. Colocou um pouquinho de água? Coloquei um pouquinho de água pra fazer, pra passar ela no liquidificador. Além da beterraba, outros produtos também são possíveis de fazer essa trituração no liquidificador. folha de couve pra fazer a cor verde, a cenoura pra fazer uma cor laranja, ou então o tomate que vai dar uma coloração avermelhada. No entanto, a cenoura e o tomate, eles ficam uma cor mais líquida e mais aguada, assim, não fica a cor tão viva. No entanto, são opções que os bebês podem fazer uso, porque não tem problema nenhum em a boca. Ai, Anny, mas aí tem a erva, que é amarga, tem o café, que se coloca, eu não queria dar café pro meu bebê. Tem o açafrão, que pode ter um gosto mais forte, né? A criança, faz parte da experimentação, a criança vai colocar na boca e aquilo pode ser que ela não goste. Então, talvez ela vai experimentar só pintar, vai levar a boca pra conhecer, pra sentir a textura, sentir o gosto daquilo que ela tá experimentando também no papel. O adulto pode ir colocando o limite conforme for necessário também, né? Sim, esses pigmentos todos, por exemplo, a beterraba e tudo que for triturado no liquidificador, como vai o adicional de água pra fazer a trituração, não precisa adicionar mais nada quando for pra bebês. Então, somente o que foi triturado no liquidificador. Todos esses outros que eu mostrei aqui, como opção pra bebês, é adicionado água. Tanto no açafrão, no urucum, na canela em pó, no café. O café solúvel é legal que a água seja, pelo menos, água morna, pro que o café dissolver bem. Ah, e a erva mate. A erva mate, é interessante que a gente passe ela numa peneira antes. Essa peneira aqui, ela é bem fechadinha. Não precisa ser, pode ser uma peneira normal que tenha na gaveta da cozinha. A erva mate foi passada na peneira pra que aqueles toquinhos que vêm junto no pacote da erva, né? Os pequenos galhos da erva mate fiquem de fora e fique tão somente o pozinho aqui. E aí, a esses pós é adicionado tão somente água quando for feita a experiência com os bebês. Tô vendo que tem bastante coisa aqui que se tem em casa mesmo, né? Sim, muitas dessas opções a gente pode ter em casa. Ou então é de fácil aquisição também no mercado, né? O açafrão, o urucum, em celeiros naturais também é fácil de encontrar. Vou experimentar aqui um pouquinho na folha esses pigmentos sem... Sem adicional, né? Só a beterraba. Aqui ficou um pouquinho da beterraba. A beterraba triturada. Também dá pra coar pra ficar só o líquido. É uma opção. Vou fazer uma mistura aqui pra gente poder utilizar outros pigmentos nessa folha. Vou pegar um potinho. Então, esses são alguns dos materiais também que a gente pode utilizar... Tem que ter disponível pra gente poder utilizar na hora de fazer a pintura, né? Potinhos pequenos, colher pra poder pegar o pigmento e fazer, então, essa mistura. Um potinho com água pra gente poder lavar o pincel com um paninho pra gente poder fazer a secagem desse pincel. Aqui eu tô usando uma garrafinha de água pra gente poder misturar esse pigmento do açafrão com água. Misturei aqui um pouquinho. E aí, pros bebês, é tão somente isso. É misturar esse pó com um pouquinho de água. E aí, eu posso, então, já fazer a utilização dele numa folha ou, então, numa tela. No entanto, numa tela, como a tela, a superfície da tela é um tecido, o que eu vou precisar fazer é depois impermeabilizar. Quando a criança for maior, outros pigmentos podem ser utilizados. Como é o caso, o que a gente tem aqui, argila, carvão, tijolo, terra tem aqui de dois tons, giz escolar e casquinha de ovo. Onde é que você consegue essas terras de cor diferente, hein, Anne? Essa é aqui do Rio Grande do Sul mesmo. E essa aqui é uma terra lá de Minas, uma terra que tem uma cor mais amarelada. Esses pigmentos aqui, claro, são pra quando a criança for um pouquinho maior. E aí, ela já entende que não é de colocar tinta e que essa tinta não é de colocar na boca. Com a criança maior, a gente também pode adicionar, então, a essa mistura um pouquinho de cola. Que é o que vai ajudar a fixar a tinta natural no papel ou, então, na tela, se esse for o objetivo. Consigo fixar essa tinta na parede também, pra fazer um mural? Consegue. Consegue fixar na parede. E aí, o interessante é que, além da cola, que é misturado no pigmento, depois impermeabilize a parede, pra que a pintura, então, permaneça, né? Dá pra utilizar algum verniz pra poder fazer a impermeabilização dessa pintura depois. A cola, no começo, ela vai dar esse aspecto de que aclareou um pouquinho da cor. Mas, como a cola, depois, ao secar, torna-se transparente, o que vai ficar é realmente a cor do pigmento. Aqui eu vou pintar próximo da onde eu já havia pintado antes, né? Ele parece que fica com uma coloração, um amarelo um pouquinho mais vivo, mais vibrante. Mas, depois, a cola seca e o que fica é o pigmento. E eu vi que tem alguns processos pra fazer antes de usar como tinta, né? O que que eu posso já deixar preparado pra quando for fazer uma atividade dessa? Eu mesmo com mais praticidade ou com os bebês? Então, uma das facilidades no utilizar as tintas naturais é fazer com que esses pigmentos naturais fiquem armazenados já prontos, previamente, né? O que vem pronto, que é o caso do açafrão e do urucum, dá pra deixar em potinhos. A canela em pó, a erva mate, a gente também, né? Passa na peneira e já guarda ela num potinho pronta pra uso. O café. O que mais? A terra. O café só tem aquela peculiaridade de usar uma água um pouquinho morna, né? Isso. O que for triturado no liquidificador, aí não tem jeito, tem que ser feito na hora que vai ser usado. Tá? Outros pigmentos, como é o caso da terra, pode acontecer, por vezes, de a terra vir misturada, né? Com certeza, vai vir misturada com pedrinhas, sujeirinhas. Então, é legal passar ela numa peneira também, assim como foi feito com erva mate. E aí, a terra vai ficar só o pozinho, que é só o que interessa na hora de fazer a pintura, o pigmento. Então, tem processos aí pra extrair esse pigmento. E a gente pode mostrar um pouquinho de como preparar pra deixar já prontinho, separado nos potes, como você tem aqui? Claro, podemos sim. Alguns materiais que a gente pode utilizar na hora de preparar os pigmentos previamente, um deles, como eu falei, é a peneira. Então, é legal ter uma peneira que seja pra esse uso, né? Usar com terra, usar com carvão. Eu gosto também de usar uma lixa pra fazer alguns pigmentos que eu vou precisar raspar aqui nessa lixa. E também um bastão que serve de pilão, que eu uso como pilão. Às vezes, eu acabo usando um rolo também pra ajudar a quebrar, por exemplo, a casquinha de ovo. Eu vi que você tá usando uma peneira aí que é de metal. A de plástico funciona do mesmo jeito? Funciona, no caso da erva mate. Como eu uso essa peneira aqui, pra, por exemplo, carvão e terra, é legal que ela seja mais firme, mais dura, pra fazer esse processo. Vamos fazer esse já? Vamos. Eu tenho aqui uma terra que é mais avermelhada, né? E quando eu coletei ela, ela tava, assim, em blocos. Então, o que acontece? Ao friccionar ela aqui contra a peneira, ela vai se quebrando, vai raspando, né? Vai se quebrando. O que for de pedrinha, o que for mais grosso, vai ficar aqui em cima da peneira. E o que for pozinho, vai cair aqui no potinho, e eu vou poder utilizar isso como pigmento. Uau, e não é difícil, né? Rende bem até o trabalho. Sim, esse aqui já dá pra utilizar. Vou fazer aqui mais um pouquinho, pra ser uma quantidade suficiente pra gente poder fazer a mistura, então, pra uma tinta. Que aí vai ficar de uma terra de coloração mais avermelhada, que é diferente das duas que a gente tem aqui. Já prontas, né? Sim. E o carvão é esse mesmo processo? O carvão também a gente faz dessa forma. Misturamos, passamos na peneira. Vou botar esse pigmento aqui num potinho. Então, aqui, vou abrir um espacinho aqui, vou botar essa terra aqui junto com as outras. E aí, tem terra, então, de três tons agora. Vamos pegar aqui um carvão, pra gente fazer também? Vamos. Eu fiquei curioso, será que se a gente ralar um pouquinho de terra, um pouquinho de carvão misturado, dá um marrom escuro? Antes de colocar água? Também, dá pra fazer essa mistura depois. Acontece aqui que as crianças gostam de realmente fazer essa mistura. Ah, vamos ver como é que é o açafrão com erva mate. E aí, outros tons vão aparecendo na pintura deles. Nas pinturas que eles fazem, que eles criam. Então, aqui tem o carvão. E aí, esse é o processo com o carvão. Passa ele na peneira e prepara um pigmento antes de fazer a utilização dele na folha. Vou acrescentar ele aqui. Tem outro pigmento que vai exigir um pouquinho mais do nosso trabalho prévio de fazer a tinta, é o tijolo. O tijolo, eu gosto de utilizar a lixa, pra gente poder extrair o pigmento. O tijolo, então pessoal, um pedacinho de tijolo. Esse aqui tem uma coloração também mais avermelhada. E ao friccionar ele contra a lixa, ele vai raspando. E aí, o pozinho vai caindo lá no potinho. Ele tem uma dureza maior, né? Por isso que você usa a lixa. Sim, ele tem uma dureza maior e aí eu uso a lixa porque eu posso colocar a força aqui no tijolo enquanto o pozinho vai caindo lá. O tijolo é um dos processos que exige um pouquinho mais. Ele é um pouquinho mais demorado pra conseguir uma quantidade boa de pigmentos. Mas o legal de fazer com crianças um pouquinho maiores O legal de fazer com crianças um pouquinho maiores é que a criança vai adorar participar desse processo de ajudar a lixar o tijolo de ver como o tijolo, que é um objeto tão sólido se transforma em pó. É quase como uma mágica. Vamos colocar o tijolo aqui junto E esse, então, é o preparo prévio que alguns pigmentos exigem pra fazer as tintas. Eu tô vendo que a gente não tem aqui tons frios como o azul. A gente consegue azul de tintas naturais? O azul é um dos pigmentos mais difíceis de conseguir e realmente o azul vivo como a gente conhece o azul cobalto ele não tem, assim é muito difícil tem algumas flores que pode se conseguir o azul ou então o feijão preto que ele dá uma coloração de azul arrocheado mas ainda assim quando sofre o processo de oxidação ele pode alterar a cor no processo de secagem pode mudar então o azul é realmente uma cor que não é muito fácil de conseguir por meio das tintas naturais. E tem como fixar essa cor azulada, arrocheada do feijão preto pra que na oxidação ele não se torne a cor? Não? Não. Não porque a tinta natural foge do poder humano de fazer com que a cor permaneça. A amora é algo legal de também experimentar com tintas naturais e ela também ela tem essa coloração azulada no começo quando fricciona a própria amora no papel e depois ela vai se transformando pra um roxo mais escuro e é muito legal também de ver isso com as crianças de fazer essas experimentações. Só que no caso agora não é época de amor a gente não tem. É muito bacana de... O que é isso? Com as crianças dá pra ver o que a gente tem o que é época de que que é agora o que a gente tem em casa o que tem na natureza o que a natureza está nos oferecendo de cor de matéria-prima e de possibilidade pra gente poder fazer tintas naturais. A argila é outra possibilidade que a gente pode... Ela vem em uma espécie de tijolo, né? No entanto, aqui foi colocado um pedaço de argila num pote com um pouco de água. Aquela água deixando por alguns dias foi amolecendo a argila e aí ficou essa argila pastosa que pode ser utilizada com... como pigmento como tinta. Ela aqui tá sem adicional de cola sem nada tão somente a argila e a coloração dela é muito legal muito bonita marrom. Vamos colocar um pouquinho da tinta com terra junto pra ver esses diferentes tons terrosos? Vamos lá? A gente vai precisar fazer a mistura aqui antes, né? Porque todos os pigmentos que estão aqui estão só... só no pó, né? Então é por isso que precisa um dos materiais necessários vários potinhos potinhos pequenos. Bom, esse aqui tem pouquinho a gente já pode adicionar água nele e aí também fazer o adicional de... de um pouquinho de cola. Mistura. Não tem bem quantidade certa, né, Anny? É mais no olho. Sim, é no olho porque depende a quantidade de pigmento que você vai usar. Colocar um pouquinho de água a ponto de tornar essa tinta pastosa e um pouquinho de cola que é pra poder fixar ela no papel. Uau, que bonita! Então essa aqui é aquela tinta mais avermelhada a terra mais avermelhada, né? Que a gente acabou de peneirar. Eu vi que você tem uma terra ali mais amarelinha que você encontrou em Minas. A gente podia ver a diferença do amarelo dela pro açafrão. Sim. Podemos fazer aqui próximo do... aqui no meio próximo da terra também, da outra terra. Ó. Então, terra. Um pouquinho de água. Um pouquinho de cola. Essa aqui eu coloquei um pouquinho menos de pigmento e coloquei um pouquinho mais de água, né? Então se percebe que ela ficou um pouquinho mais aguada do que a terra aqui mais avermelhada que eu tinha acabado de usar. E isso tudo altera a cor, né? A quantidade de pigmento que eu uso, a quantidade de água que eu coloco nessa mistura. A textura desse pigmento também, né? Você vê que essa terra mais escura que você usou mostra bem o risquinho do pincel. Sim, e essa aqui como eu usei mais, diluí mais em água, o traço não fica tão riscado, ele fica diluído, né? Ficou parecendo com a beterraba, algo meio aquarelado, né? É, a beterraba ali ela foi secando e ficou num ponto, lembrando muito a aquarela mesmo. O carvão é um pigmento que eu gosto muito de usar, ele fica muito legal. Vou pegar um outro potinho aqui pra fazer a mistura do carvão. Água. Vocês estão vendo que eu tô abrindo um pouquinho a garrafa, que é pra não cair também água exageradamente, né? O carvão parece fazer uma baguncinha. Sim, o carvão, ele muito facilmente, o pó dele se espalha e ele parece ser meio gorduroso, inclusive. Dá pra ver aqui no vídeo, ele forma meio que uma película com um pozinho em cima. É. Na hora de lavar também as mãos e os objetos, tem que lavar depois com um pouquinho de sabão, porque ele fica, ele mantém um aspecto gorduroso. Me lembrou muito caligrafia japonesa. É uma delícia brincar com as tintas naturais, porque por mais que a gente não tenha o azul, por exemplo, tem uma variedade tão legal de vários tons de marrom, e que dá pra fazer essa brincadeira com as tintas, com as cores, né? Utilizando outros tons, né? Vários tons de marrom, tom de amarelo. Essa beterraba, eu tenho uma certa adoração pela beterraba, porque ela sempre fica muito legal no papel. E essas pinturas, depois que a gente faz, depois que as crianças fizerem, como a gente faz pra armazenar de uma forma segura? Então, se for utilizado a cola, a cola já vai ajudar a fixar essa tinta no papel ou numa tela, né? Mas também, querendo que tenha uma durabilidade ainda maior, dá pra passar um verniz, verniz spray, a ponto de que conserve melhor esse desenho, essa pintura, por um tempo maior. E isso também acontece quando for feito alguma pintura em tela, né? A tela também aceita muito bem a tinta natural. No entanto, é legal, depois que a pintura estiver seca, passar uma demão de verniz pra fixar melhor tanto a tinta quanto ter essa durabilidade. Aqui nós temos uma pintura da artista plástica e professora Maria Lucina Busato Bueno. Ela trabalhou muitos anos na UPF, no curso de artes visuais, no qual eu me formei. No entanto, não tive o prazer de ter aula com ela, mas conheço o trabalho dela, conheço ela e por meio da pesquisa que ela desenvolveu com tintas naturais, me baseei na pesquisa dela pra poder desenvolver, então, um trabalho com as crianças pequenas, com a educação infantil com a qual eu trabalhei e venho trabalhando. A professora Maria Lucina desenvolveu, escreveu dois livros, fez pesquisa e escreveu dois livros sobre as tintas naturais e nesses dois livros ela fala de muitos pigmentos que são possíveis de se utilizar pra poder explorar esse universo dos pigmentos que estão disponíveis, que são da natureza e que estão aí pra gente poder fazer o uso. E o uso consciente, né? Que são tintas que a criança pode usar e não vai degradar o meio ambiente, né? A gente tá usando e usando com consciência. Eu fiquei muito curioso com essa obra da Maria Lucina. Você consegue identificar pra gente algumas das cores que estão aí? Então, aqui ela utilizou terra, né? Terra, esse preto é o carvão. Claro que aqui ele tá com um traço bem fininho, porque daí utiliza um pincel zero. Aqui ela utilizou cinza, né? Cinza de... Cinza depois que se faz fogo mesmo? Isso, isso. Também é o mesmo processo do carvão, né? De peneirar. Pega cinza e passa na peneira pra ficar só o pozinho. Aqui tem... Tem beterraba. O que mais? Será que esse amarelo aqui é o açafrão? É possível que seja o açafrão. Que material é esse que ela usou como suporte pra pintura? Aqui ela usou um eucatex. Duas plaquinhas de eucatex. Uma maior, outra menor. E aqui, sobre esse eucatex, ela colou um tecido de algodão, algodão cru. Que é o tecido também utilizado pra fazer as telas, né? Que é o que se espincha em cima da moldura da tela pra poder fazer uma tela. Então, o trabalho da professora Maria Lucina é algo que muito me inspira quando eu proponho tintas naturais. Quando eu deixo tintas naturais, por exemplo, a altura disponível pras crianças. E quando eu mesmo faço uso delas pra alguma criação, alguma pintura. Tem ainda a possibilidade de alguns pigmentos utilizar o bastão como uma espécie de pilão. Que é o que é utilizado pras casquinhas de ovos, né? Casquinha de ovo branco, eu posso triturar elas. E aí, venho com o pilão pra esmagar e transformar a casquinha quase que em pó, né? Ela fica com uns pedacinhos bem pequenininhos. O mesmo pilão pode ser usado no caso do giz escolar. Que é o bastãozinho de giz. E aí, triturando ele com o pilão, ele vira o pozinho. Que é o que a gente vai conseguir utilizar pra poder fazer o pigmento fazer a cor. Vamos misturar um pouquinho dessa casquinha de ovo. Pra gente ver como ela fica no papel. Um pouquinho de água, um pouquinho de cola. Mistura. E o mais interessante é que cada pigmento tem a sua textura, né? Vai dar um resultado na folha. Então, é claro, a casquinha de ovo, por si só, como ela não vira exatamente pó, ela tem, então, essa textura ali dos pedacinhos, né? Dos pedacinhos da casquinha. Também vai variar conforme o suporte, né? Sim. Vou passar aqui por cima da argila. Nessa composição entre as duas cores. O giz escolar, no caso, ele vai ficar, vai fazer uma tinta mais sólida. A casquinha tá aqui, uma que, simplesmente pelo fato dela não virar pó, ela fica com esse aspecto mais granulado mesmo. Ainda assim, ela dá um efeito muito diferenciado. Sim. Outra possibilidade de extração dos pigmentos é a colocação deles, desses pigmentos, desses produtos, em potinhos com álcool. Aqui, por exemplo, eu coloquei a canela em pau no álcool. Vê se eu consigo tirar aqui um pedacinho pra mostrar. A canela, né? A canela que nós conhecemos, canela em pau, foi colocada num potinho com álcool. E aí, aqui, junto com o álcool, ela teve a obtenção de uma coloração marrom averbelhado. Meu querido cinegrafista conseguiu capturar ali a coloração da canela. Uma cor avermelhada. E ela pode ser usada, assim, diretamente na folha. Ou, então, pode ser colocado no... diluído com um pouquinho de álcool. Mas isso não vai alterar tanto a cor, e sim vai alterar um pouquinho a secagem. A secagem da tinta depois no papel. Que aqui, como ela tá só com álcool, ela seca muito rapidamente. Mas é uma possibilidade também de tinta, de cor e de extração. Que daí é uma forma diferente de utilizar um outro pigmento natural, né? Vou pegar a canela em pau. Já que a gente acabou de utilizar aqui a canela do álcool. E aí, vamos fazer uma misturinha com essa, pra gente ver a diferença da coloração de usar um pigmento extraído por meio do álcool. E um pigmento que é em pó, diluído na água e com a cola. Um pouquinho de água, um pouquinho de cola. A canela em pó, ela tem uma certa dificuldade de se misturar com a água. A gente tem que ir misturando, misturando, misturando. E mesmo assim, parece que água e canela demoram pra virar uma coisa só. Uma mistura mais homogênea. Pronto, agora misturou. Então, aqui eu tenho a canela, que eu usei agora há pouco, né? A canela no álcool. E aqui do ladinho, vou usar a canela... A canela em pó, diluída na água. O legal de fazer pinturas utilizando tintas naturais, é que uma pintura nunca vai ser só uma pintura. Ela vai ser uma experiência sensorial, olfativa. Sensorial e olfativa, porque ao utilizar esses pigmentos que têm um aroma, como é o meu exemplo da canela, do açafrão, a própria beterraba, A canela, ao... a pintura secar, esse pigmento continua tendo esse cheiro. A canela continua exalando esse aroma. Então, ao secar a pintura, você vai pegar a pintura e vai aproximar ela e vai poder continuar sentindo esse aroma gostoso, por exemplo, que é o da canela, né? Um aroma que eu, particularmente, gosto muito. O legal de fazer essa atividade com as crianças e ir descobrindo com elas vários pigmentos, várias possibilidades, é que elas vão adorar descobrir como fazer tintas naturais. Tem flores, por exemplo, a gente não tem nenhum aqui, mas flor é um exemplo que dá para utilizar pétalas e aí na própria fricção no papel, ou então triturar também, né? Triturar no liquidificador e utilizar as pétalas das flores para fazer a tinta. As pétalas das flores são umas que também podem, porventura, sofrer oxidação. E aí, ao utilizar no papel, ela ser diferente da cor natural da pétala tirada. Mas isso é também algo a ser descoberto junto. E cada pigmento vai ter uma resposta, né? Tanto no papel quanto no tecido. Cada pigmento é único. Para mim, é nisso que mora a riqueza de se trabalhar com tintas naturais. Vou brincar um pouquinho aqui com as tintas. Diluir um pouquinho de... Usar um pouquinho da beterraba com um pouquinho de cola, diferente do que a gente usou antes, que a gente usou a beterraba pura, né? E aí, ela vai ficar, a princípio, num tom um pouquinho mais clarinho, né? Puxando um pouquinho para o rosa. Vou brincar aqui com as cores. Para crianças pequenas, pessoal, é interessante que, no dia que for feita a experimentação com as tintas naturais, o espaço seja adequado, seja preparado para que eles possam realmente fazer a exploração desses pigmentos. O que eu digo com isso? Que seja colocado, tenha algo no chão que eles não tenham, que não tenha problema de sujar, né? Que seja colocado um plástico, se for dentro de apartamento, que seja preparado devidamente um espaço prévio para que a criança possa, então, fazer o uso das tintas naturais. Crianças menores, é interessante que a folha de papel, inclusive, seja maior. Não é legal folha pequenininha, assim, para a criança muito pequena. Porque a coordenação motora, a coordenação motora delas ainda não está trabalhado suficientemente para que o traço seja, assim, tão limitado, né? A folha que eu tenho de A4, com crianças maiores, 5, 6 anos, 4, já conseguem fazer o desenho dentro desse espaço pequeno. Crianças menores têm o costume de desenhar com o braço em braço todo, com movimentos amplos do braço. Então, é interessante que sejam papéis maiores, cartolina, né? Que tem um tamanho bem maior, ou então, até mesmo papelão, né? Por que não? Abrir uma caixa de papelão e deixar a criança experimentar esse outro suporte. Quem tem jardim também, uma boa é ir para o jardim, né? Sim, quem tem jardim também pode ir para o jardim. Olha só o café. Que coloração interessante que ele tem. Aí, o cafezinho, o cheiro também é algo, né? E aí, ele vai se misturando aqui com a beterraba. E aí, é isso, pessoal. É se permitir criar, se permitir desenhar, pintar, deixar o traço livre. E viver essa experiência junto com os pequenos, quem tem os pequenos em casa. Se permitir criar, se permitir momentos de estar juntos. Uma bela forma de manter a conexão nossa com a natureza também, nesse tempo, em casa, né? Sim, de manter a conexão com a natureza, de nos manter conectados com nós mesmos, de criar, de experimentar. Então, é isso, pessoal. Aproveitem e depois façam um varalzinho. Deixem a criança expor as suas pinturas em casa, numa das paredes. E vamos à obra. Vamos aproveitar as tintas naturais. Até mais! Aproveitem e depois façam um varalzinho.